Eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou Mas vou reconquistar o teu amor todo pra mim Hey baby, tudo bom? Então, beleza? Eu sou a Paula Letícia, com um T só e tenho um milhão de problemas pra resolver E foi por isso que eu sumi do YouTube Brincadeiras à parte, gente, agora é sério Eu tenho que pedir desculpa pra você, que é um fã fiel Que sempre veio aqui, que sempre assistiu todos os vídeos Sempre espera os vídeos aí no horário, né? Às 20 horas, eu tenho que pedir desculpas Por estar em falta, em estar em pendência Em colocar vídeo aqui nesse canal Mas eu tava num turbilhão de coisas Então eu precisava vir aqui e falar diretamente com você E pedir desculpas Você me desculpa? Comenta aqui embaixo se você me desculpa mesmo Por essa ausência e por todo esse tempo longe do YouTube Porque só tem como eu saber se vocês, ó, me desculparam Se vocês comentarem, né? Porque é a única forma da gente se comunicar Mas agora, finalmente, eu vou conseguir gravar os meus vídeos Porque o estúdio tá quase pronto Quase pronto Apesar dos barulhos de carro E de alguns retoques que ainda falta Dá um toque de tintura aqui Os toquinhos de lá Já tá dando pra gravar E é isso que importa E a rotina desse canal continuará As segundas, quartas e sextas 20 horas Falando sobre cabelo E beleza Porque a gente gosta de falar disso Vocês gostam de assistir E eu também gosto de assistir Principalmente Sobre cabelo, né? Daquelas bem metidas Mas, além disso Eu também quero trazer conteúdos novos Vídeos novos pro canal De coisas que eu também gosto Porque a Pitô aqui, ó É uma pessoa culta Uma pessoa que gosta de muita coisa, sabe? Você também é assim Então eu vou trazer também conteúdo novo Mas não vai sair do nosso quadro Aí, segunda, quarta, sexta Vai ser beleza Quando eu trouxer conteúdo novo Vai vir terças e quintas, ok? Às 20 horas Então chegou 8 horas O YouTube não te notificou Que tem vídeo da Paula Da Pituzinha Sabe o que tu faz? Vai lá no blog pauleticia.com E confere Porque se não tiver lá É porque realmente Deu alguma coisa errada, tá? Mas vai tá lá pauleticia.com Então é isso Eu espero que você esteja feliz Com a minha volta Se você tá feliz com a minha volta Amigo, ó Deixa aquele like gostoso aí Pra eu saber Que você tá feliz Que você sentiu a minha falta Né, gente? Que só tem como eu saber Se vocês interagirem comigo Um super beijo Até a próxima Tchau Fui Mas eu volto Viu? Tchau Tchau